Agora o resultado do nosso 5S, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a entradinha Eu vou passar mais uma lavagem aqui, olha aqui pessoal, sejam bem-vindos aqui, olha lá Quem lembra como é que tava isso aqui, olha isso, isso aqui faz... aí pessoal, olha aí Quem quer pedra, tá aqui ó, pedra, material químico, aqui alguma coisinha de ferramenta Tudo do seu lado, tá tudo no chão, vocês lembram que tava no chão? Olha lá, os grupos, ó, material de lâmpada, material de assento privado Quem quer piso, olha, eu preciso trocar o piso, tá, o piso tá aqui Ah, e o piso lá da lavanderia, tá aqui o piso, entendeu? Então isso chama-se arrumação, ordem, tá ok? E o mais importante pessoal, que esse programa 5S, o programa 5S O segredo aí é você manter, manter, pra você saber onde tá as coisas A ferramenta no lugar, o azulejo no outro, vassoura no outro, o time 5S É um programa japonês que veio, que o mundo inteiro comprou e de graça ainda Você tem de graça, é um excelente programa, tá bom pessoal? É isso aí, ó Deixa nos comentários aí pessoal, o que vocês acharam, ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá